Olá queridos, eu sou o Júnior Guimarães e venho trazer para você mais uma dinâmica. Uma dinâmica muito boa, muito fácil de se fazer, de se desenvolver. O nome dessa dinâmica vai ser o nosso Maria Vai Fazer 3. Você vai precisar apenas de algumas folhas contendo números 1, 2, 3, 4, onde você vai colar o chão separados um do outro, bem separado com bastante espaço. Você vai preparar perguntas, quantas você quiser. Eu fiz com 20 perguntas, vai dar em torno de 40 minutos, 40 segundos, dependendo da forma que você apresentar e da forma que eles responderem. Com 20 perguntas demorou em torno de 45 minutos. Nesse vídeo eu só vou enviar para vocês 3 perguntas, só para vocês terem noção de como é feita essa dinâmica. Essa dinâmica tem o objetivo de mostrar ao adolescente, ou jovem, ou quem quer que esteja, que ele tem que ter opinião própria e nunca ir pela cabeça dos outros. Alguns adolescentes, principalmente nessa época de adolescência, juventude, eles se caminham muito pela cabeça de outras pessoas, que eles se acham mais conhecedores, ou mais descolados, ou uma pessoa diferenciada, eles sempre estão atrás de alguém que lidere eles por falta de opinião. Eu quis ensinar nessa dinâmica que cada um tem a sua opinião, cada um tem que ir por sua cabeça. Depois que você fizer imprimir folhas grandes ou riscar no chão, não sei como é que você vai fazer, você vai colocar 4 números no chão, 1, 2, 3 e 4. Você vai elaborar perguntas com 4 alternativas. Você vai criar perguntas fáceis e difíceis. As fáceis, você começa com as fáceis para você deixar eles à vontade. Opa, está tudo indo para o mesmo resposta. Quando você começar a mandar as iguais difíceis, eles vão ficar em dúvida. Cada um vai ter a sua ideia, a sua opinião. E vai para um número diferente. Você elabora a pergunta, você faz a pergunta. Dá as 4 opiniões. E quem acha que a resposta certa é a número 1, vai piso em cima da folha ou da marcação número 1. Quem acha que é a número 2, assim sucessivamente. Na maioria das vezes, a dúvida deles faz com que eles se guiem por alguém que eles acham que é mais inteligente no grupo. Ou por alguém que tem mais estima e, às vezes, nunca por sua própria cabeça. Então, você vai trazer essa dinâmica para despertar isso neles. Dá uma olhadinha aí como é que ficou nossa dinâmica. Depois, você põe em prática. É uma dinâmica muito boa. Eles se divertem bastante. Desenvolve o conhecimento. E ensina eles a tomarem decisões por si próprios. Não, que eles não possam acompanhar alguém que ande com a verdade. Sim. Mas que na hora da dúvida, ele procure uma resposta melhor antes de ir seguindo por qualquer um. É isso aí. Eu vou perguntar e vocês veem o que vocês acham que é a resposta. Aí eu dou a resposta. Aí tem, por exemplo, acertou, né? Vai ter que perguntar, ou acertei, ou não, né? Agora, quem vai com a maioria das vezes, a maioria é a 6, é a 8. Só a 8. Então, eu vou começar o nosso vídeo aí, cara. Se eu tiver, eu vou ficar chamando a linha para a 8. Tem a opinião dura, viu, galera? Aí, eu acho que é a 3. Isso aqui é outra 1. Mas eu acho que a 3 fica a 3 mesmo. Errei, mas eu não ganhei a minha cabeça. Mas eu lembro de vocês, tá bom? Vamos lá. Quantos segundos tem 1 minuto e 15 segundos? Quantos segundos totais tem 1 minuto e 15 segundos? Opção 1, 75 segundos. Opção 2, 65 segundos. Opção 3, 85 segundos. E opção 4, 55 segundos. Quem acha que é 75, vem com o número 1. Quem acha que é 65, vai com o número 2. Quem acha que é o 25, vai com o número 3. E quem acha que é o 25, vai com o número 4. Valendo? É 75? É 1. Quem acha que é 75, vem com o número 1. Quem acha que é 45, vai com o número 3. E quem acha que é o 25, vai com o número 4. Então, está todo mundo aqui na 1? Está todo mundo na 1? Então, fica a terra. Se está na 1, se está na 4, fica e se não pode pisar e se não está para a 4. Se está na 3, fizeram 3. Fica junto com a mãe ali. Você está aonde? Você não se resolveu? Então, vem para a terra. Chega a terra. Resposta certa. Vamos ver qual é a resposta certa. É a alternativa 1. Acertou todo mundo. Volto para o problema. Mas, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quantos homens são necessários para formar uma legião? Sim, mas o que é legião? Legião é outra. É um conjunto de pessoas. Estou dado. Quantas pessoas? Quantos homens são necessários para formar uma legião? Alternativa 1. Presta atenção. 600 homens. Alternativa 2. 60 mil homens. Alternativa 3. 6 milhões de homens. Alternativa 4. 6 mil homens. Valeu? Alternativa 1. Alternativa 1. 2. 60 mil. 3. 6 milhões. E 4. 6 mil homens. Quem está na 4 aí? Quem está na 3 aí? Está na 3 ou na 4? E que pediu? Esporre o outro. Esporre o outro. Quem acha que é 6 milhões? Vai para 3. Quem acha que é 6 mil vai para 4. Você está onde? Não está. A Melissa. E a Nicole. Não é a mulher de João. O Caio. E a galera dele. Também é um outro lado. Agora. A Elan. A Maria. E a outra princesinha. Também é a mulher de uma quarta. Qual são os gols dos dois esquinos que há um golzinhozinhozinho que adoram pôr em nós? Alternativa 2. Miga e linha. Alternativa 2. Pernaz e lianca. Alternativa 3. Tip e teca. Tip e teca. E a alternativa 4. Tip e pula. Valeu? Quem acha que é 6 mil era 1. Quem acha que é na coaste minha 2. Quem acha queia Nuha 2. Quem acha que é 7 mil é 2. Quem acha que é comer 2. É um momento que vai chegar a ser todo mundo. MAGAR Andres. Se inscreva no meu canal. Nós temos outras dinâmicas aqui. Vamos postar outras junto aqui. Deus abençoe, e fique com Deus! DANHAL. Legenda Adriana Zanotto